Marcos, me fala, ainda tem muita gente com essa dúvida. É muito complicado entrar na internet? Como é que faz? Não, complicado não é nem um pouco. O problema é que é novidade. Então, toda novidade você precisa ter alguém pra te indicar, pra te dar o caminho como é que deve ser feito, né? E a internet nada mais é que isso. E nós, aqui da ACS DBS, a gente tem a maior disposição pra te colocar na internet sem cruzamento. E é fácil mesmo? É bem simples. Tem um monte de gente assim que ligava e falava assim, Ai, eu entrei e tal, até por outras vias, por outras empresas, mas de repente eu não sei como é que entra. Me dá uma força, vocês dão um suporte. 99,9% das pessoas conseguiu, adorou, entendeu como é que faz. Então, não é complicado. É uma imagem que a gente tem de que é complicado. A gente procura facilitar em todos os sentidos. Pra começar, pra pessoa acessar, a gente já dá um kit de acesso, que é um disquete, qualquer criança instala no micro. Isso aqui vai totalmente graças pra você pelo correio. Então, facilidade número um, né? A segunda é que, na sua assinatura aqui pela ACS DBS Internet, você vai ganhar o dobro em horas. Isso quer dizer o quê? Vamos supor que eu assine a Standard One, que é uma hora por dia durante 30 dias. Aí você me dá o dobro? Dou o dobro. Você vai ter duas horas por dia. Se eu assinar o outro plano aí, que eu tenho três horas, eu vou ter seis por dia. Vai ganhar, vai ter seis horas, vai pagar só pelas três. Que apresentão, hein? Apresentasso. Ai, que bom. E o suporte, que é super importante, gente. Quer dizer, eu vou chegar e falar, Marcos, eu não sei usar esse negócio. Vai ligar uma, duas, três, quatro, quinze vezes pra gente e a gente vai atender com a mesma satisfação. Que bom, gostei. Qualidade, que atendimento legal e que preço bom. R$ 20,00 por uma hora por dia durante um mês e você ganha duas horas. Então, olha, não tem nem o que discutir, hein? R$ 591-3100, Rua do Grito, 387, 13º andar, conjunto 135, no Ipiranga. Segunda à sexta, das 8h às 20h. Sábado e domingo, vai esperar você das 9h às 18h. Esse preço é até sexta. Nem pense em perder. A CSBBS Internet. Fazendo você navegar, ó, assim, né? A maior tranquilidade pela internet. Tchau, tchau. Tchau, tchau.